É, meus amigos, hora de polêmica. Vamos falar de uma fragrância que eu já tô com ela há muito tempo, mas eu precisei testar, testar e testar pra não ser injusta. Então hoje vai ter polêmica, vai ter uma opinião aqui um pouco contraditória, mas vocês vão entender, né? A gente fala, claro, do Polo Blue Parfum. Esse cara aqui que tentou combinar todo o frescor da linha Polo Blue, mas trazendo uma potência do parfum. Será que conseguiu? Fica aqui que a gente vai falar sobre isso agora. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. É, gente, vamos falar aqui de Polo Blue Parfum? Essa onda de perfumes parfum, todo mundo querendo parfum, querendo usar nomenclatura, eu ficando sem os meus perfumes Cologne, porque a galera não se adequou ao nome Cologne, por fazer menção ao Eau de Cologne, a Água de Cologne. E assim a gente vai vivendo, recebendo novos lançamentos. E vamos ser honestos com essa fragrância aqui, que tem pontos de muita qualidade, mas tem pontos que decepcionam. E você vai avaliar dentro dessa balança, colocando nessa balança, se vale a pena ou não, tá bom? Mas antes, como sempre, peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativar o sininho em todos, para receber todas as notificações dos novos vídeos. Me seguem nas redes sociais, Felipe Leal Perfumes, no Instagram, Facebook e no TikTok, que não é dancinha, não, tá, gente? É listas rápidas de um minuto, tem uma parte mais artística da perfumaria, unboxing, tem várias coisas legais lá, e vale a pena você conferir. E para fechar, gente, sou um canal independente agora, estou fazendo um alto investimento aqui para trazer fragrâncias para vocês, para me manter atualizado. E se você quiser ajudar esse canal a manter essa sequência de vídeos bonitas e fazer eu chegar aos 20 mil seguidores, eu peço a sua ajuda aqui, vire membro do canal. Eu tenho um plano de R$6,99, que não vai te custar nada, e se cada um ajudar um pouquinho, eu vou poder trazer sempre mais fragrâncias, novidades, fazer buscas de marcas diferentes, sem depender de patrocínios, né? E ir lá correr, achar uma marca. Olha, eu já vou trazer uma marca diferenciada aqui para o YouTube, para vocês conhecerem em breve. Então, se vocês puderem me ajudar, é muito legal. Eu também tenho um plano superior, dá um clique lá para conferir. Esse tem atendimento particular, uma vez ao mês, tem consultoria, tem bastante coisa. Então, dá uma olhada lá no clube de membros, que tem umas coisas bem legais. Polo Blue Parfum, lançado em 2022, criado por Carlos Benaim e Pascal Gaurin. Dois perfumistas aí, renomados do mercado. E você pensa, né? Trazer uma fragrância parfum, dentro de um perfume fresco, funciona? Será que encaixa, trazer toda essa potência, esse lado elixir dos perfumes, para uma fragrância que, o foco dela é ter o frescor? É. Esse é o grande dilema e imagino ser uma grande dificuldade para os perfumistas, porque é uma coleção, o Polo Blue, uma coleção super sutil, que traz ali no destaque para o lado aromático e para as notas frutadas aquosas, né? Seja do melão ou seja até do pepino, né? Que não é fruta, mas traz essa sensação aquosa, diferente, quase que aquática, uma sensação de beira-mar, com sofisticação. E a linha Polo Blue vem tendo várias fragrâncias, né? Polo Blue Eau de Parfum, Deep Blue, Gold Blend, e agora, foi mordido pelo bichinho do parfum. E, gente, vamos testar, vamos falar, já tem, claro, as minhas impressões aqui, mas vamos revisitar todo esse processo, começando pelas notas da fragrância. Nas notas de saída, temos Mandarina, Pimenta Rosa e Cardamomo. Nas notas de meio, Sálvia, Lavanda, Vetiver e Jasmine. E nas notas de fundo, Patchouli, Carvalho e Olíbano. Bom, gente, a marca já traz um destaque para a gente da Mandarina, do Vetiver e do Carvalho, como as notas principais de destaque. Sendo isso, você já vê que ela já foge bastante daquele início da fragrância, tá? Vamos borrifar? Vou botar nesse braço aqui, que eu já fiz outros vídeos hoje. E a gente pega mais desse conceito inicial, tá? Gente, confesso que eu não sou um dos maiores fãs da linha Polo Blue tradicional. E o que mais me chamou atenção nessa fragrância foi esse início. o início é avassalador, porque ele traz aqui uma Mandarina super doce, super sanguínea, né, trazendo aquela sensação suculenta, trazendo uma pimenta rosa com cardamomo, que são notas que trazem picância, cremosidade, envolvência, doçura, né, um preenchimento aqui, esse somatório. Então, nesse início, olha, ele vem aqui e chega a trazer até um pouquinho desse vetiver também já na explosão inicial, mas são essas três notas que vêm aqui num destaque muito grande. Trazendo um ar picante, meio frutado, meio cítrico e levemente achicletado, com muito punch. Ele vem aqui com muita pressão. Então, nesse primeiro momento, check, ok, qualidade, muita qualidade, uma combinação aqui super elegante, que me remete, né, vai trazendo a linha Polo Blue para uma roupa mais arrumada, quase ao nível do Gold Blend, mas, vamos dizer, em nível de casualidade para elegância, esse aqui seria o penúltimo, sendo o último mais elegante Gold Blend e o Polo Blue Parfum, o penúltimo em elegância, porque ele já joga essas especiarias na sua cara no início, dizendo, eu chego chegando e isso ele faz muito bem. Após alguns minutos, a evolução dessa fragrância, o coração dela, ela vai dizer para você que ela é uma fragrância aromática, né, ela passa batido sem nenhum sinal daquelas sensações aquosas do seu tradicional. Ela vai começar a se conectar com a fragrância tradicional aqui pela nota de sálvia, né, e já trazendo uma lavanda também com lado aromático, traz um jasmin aqui que para mim não se faz presente, não está tão em evidência, e esse vetiver que mais para o final o vetiver vai trazer um leve arzinho defumado muito sutil para essa fragrância também trazendo um refinamento. Você tem aqui ainda esse tom especiado fresco, mas ele fica bem aromático, bem limpo, tá, trazendo uma sensação mesmo bem de cuidados pessoais. É como se fosse isso, é um aromático com uma sensação de limpeza de cuidados pessoais. Essa é uma grande tendência 2022, foi uma tendência, você tem ela em aqua de dia ou de parfum com o corpo aromático, até com Invictus lançou o Platinum com uma versão aromática também, que para mim foi a melhor versão desde o aqua, tá, então é uma tendência da perfumaria trazer esse lado aromático de meio com o jasmin e o vetiver. Mas é daqui para frente que a fragrância começa a ficar um pouco comum e perder o diferencial que uma fragrância parfum mereceria de polo. É uma fragrância que vai ficar mais rente à pele rapidamente, tá? Gente, tirando se as fragrâncias parfum forem elixir com muitas notas resinosas densas, a fragrância parfum, a gente tem que ter também uma ideia que são notas pesadas. Notas pesadas demoram mais para evaporar. Elas ficam mais retidas ali rente à pele. Então, quem gosta de fragrâncias com duas horas de projeção normalmente, tradicionalmente, os eau de toalete vão transmitir mais isso. Então, aquela primeira hora ali de muita explosão, assim, de expansão, o polo blue tradicional vai te entregar muito mais que esse. Esse tem uma explosão, mas que rapidamente fica rente à pele. E isso foi uma parte negativa que é a maioria das pessoas e eu também tenho que concordar. Por mais que eu não seja um cara focado em performance, é um perfume que fica muito rente à pele muito rápido. Então, você perde todo aquele prazer. O prazer próprio fica muito retido, fica muito limitado a você se aproximar da pele e sentir aquela sensação de sabonete limpo, de luxo, um toque refinado. Mas, confesso que depois da primeira para a segunda hora, esse perfume perde muito impacto e ele também entra pra um certo lugar comum. Faltou alguma coisa a mais, já que ele fugiu das características, da maioria das características do tradicional, faltou um que a mais aqui no corpo dessa fragrância. Esse é o grande questionamento pra mim de Polo Blue. Então, ela vai seguindo pro seu final, sempre destacando em primeiro lugar esse lado aromático, ganhando tons aqui levemente esfumaçado e defumado, mas muito leve do vetiver. E esse carvalho, que seria o grande destaque da fragrância, não me traz algo de tão magistral. No Gold Blend, você tem aquele perfume lá que te traz características do original, depois ele ganha o seu próprio caminho, trazendo um incenso, entre outras notas, que deixam ele muito marcante e não sei se aquele perfume também não tem mais qualidade. Mas aqui não, aqui ele vai só perdendo a vida, sendo no final, continua um perfume muito agradável, com esse toque amadeirado, fica um leve achicletado de fundo por causa desse olíbano, tá? Então fica um lado levemente ambarado, achicletado, com esse lado amadeirado, com um toque bem defumado, sim, levemente defumado, mas tudo muito sutil, gente, muito sutil. Não tem, assim, o perfume vai mesmo, ele abre com muita autoconfiança, sendo o cara, tá? Mas depois parece que essa autoconfiança vai se perdendo, e ele vai ficando um pouco tímido, assim, vai ficando meio inseguro, e termina assim. Então, assim, é muita responsabilidade pensar numa fragrância parfum, é um perfume que entrega qualidade, é muito agradável, vai agradar, é aquele perfume que vai agradar qualquer pessoa que estiver ao seu lado, vai fazer feliz você e quem estiver ao seu lado. Só que ele é um investimento alto, então você vai ter que dosar para saber se vale a pena aquelas duas primeiras horas de muita empolgação, para depois ficar algo dentro de um lugar comum, que não traz um grande destaque para um perfume da força de polo e com esse nome parfum, entendeu? Faltou, faltou um que diferente aqui que o Gold Blend entrega, por isso que ainda é a minha fragrância favorita de polo, tem resenha, vou deixar até no final para vocês, para vocês acompanharem essa fragrância, tá? Gente, performance de 5 horas na minha pele, 5, 6 horas, não passa disso, tá? Projeção também de uma hora e depois vai ficar rente a pele, é aquilo que eu falei, ele do meio para frente para mim decepciona um pouco, mas, aquelas primeiras horas com ele, com certeza vai te render muitos elogios, perfumes para tiros curtos, saídas para um clube pela manhã, saídas para o cinema, uma ida a um shopping para um jantar e voltar para casa, não é um perfume que você vai utilizar o dia inteiro, se você quiser utilizar da hora que você acorda, até o final do dia, você vai ter que repor ele pelo menos umas duas vezes, tá? Muito agradável, com uma saída magistral, com um meio ok, seguindo uma tendência do mercado aromática, madura, agradável, mas que vai perdendo muita força. Esse é o Polo Blue Parfum. Bom, meus amigos, então é isso, espero que vocês tenham gostado, assiste aqui, ó, a resenha do Gold Blend, esse com certeza é o melhor Polo Blue já criado desde o primeiro, tá? Como eu disse, não sou fã do primeiro, mas eu sempre respeito uma construção diferenciada e uma construção muito popular como o Polo Blue. Assiste lá que vocês vão gostar. E deixa aqui o comentário se vocês conhecerem essa fragrância e qual é a sua fragrância de Polo Blue favorita. Um grande beijo, um abraço, até a próxima aí, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho